Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e você está no canal RTF. E antes de mais nada, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui no canal RTF. E se você quer ver a sua marca ou sua empresa anunciada mais de 9 milhões de vezes para um público apaixonado por aquilo que assiste, entre em contato com o canal RTF ou nossos contatos aqui no campo de informações dos nossos vídeos. O assunto escolhido para hoje, seguindo os fundamentos do box, vamos falar sobre golpes cruzados. Segue lá! Então galera, se você não assistiu nossos vídeos onde falamos sobre base, guarda e golpes retos, então confere no link aqui que o Felipe vai deixar para vocês ou dá acesso pela descrição desse vídeo com os links para que você possa acessar os fundamentos de base, guarda e golpes retos. Hoje vamos falar apenas aqui sobre o cruzado. Eu estou aqui na minha base, onde já falamos a respeito, e vamos colocar da seguinte maneira. Deixa eu levantar aqui o meu óculos. Posição de luta. Estou com meus nós aqui no meu supercilho. De uma maneira bem simples, o cruzado. Olha só, eu levanto o meu cotovelo e baixo a minha mão na altura do meu queixo. Cotovelo alinhado com o meu ombro. Punho alinhado com o meu cotovelo. Olha só, aqui eu dou sustentabilidade para o meu punch. Mas, aqui o golpe não tem força. Aí que entra o meu jogo de tronco, rotação de quadril. E aquele macetezinho que o pessoal usa lá com o pé. Pá! Eu giro a ponta do pé para frente. No caso, golpeando com a minha mão esquerda. Isso aqui é o macete para você aprender a rotação de quadril. Não é, ah Guilherme, eu tenho que fazer esse girinho com o pé. Ah, eu nunca vejo ninguém fazer. Não, isso aqui é um macete para você aprender. Quando você gira aqui o pé dessa maneira, botando o calcanhar para fora. Você girou o quadril, olha só. Meu quadril está reto para vocês. Girei a ponta do pé, meu quadril está virado para o lado. É um macete para você aprender. Se você conseguir copiar, girar o quadril com o pé fixo no chão. Beleza, não há problema, perfeito. Você vai ver que os lutadores normalmente não estão fazendo esse movimento aqui durante a luta. Então, é muito pouco, é muito pequeno. Eu mesmo faço muito pouco, jogando os golpes. Minimo movimento. Mas porque consigo botar a rotação de quadril e encaixar o meu tronco. Trabalhando com meus ombros para maximizar o golpe, tá? Então, é um macete para você rotar o seu quadril. Trabalho de braço. Só isso. Nada mais, tá? A potência vem toda na rotação do quadril, tá? Você não vai trazer a mão para trás, tá? Não vai abrir o golpe e não vai puxar. Então, eu quero que o golpe atinja o meu adversário o mais rápido possível, sem acusar o golpe. Então, tratando-se de curta distância, meu adversário está próximo a mim. É onde eu vou trabalhar golpes curvos, tá? Mas se eu fizer isso aqui, eu não vou ter contundência. Mas se eu conectar o golpe rotando o meu tronco, eu vou ter muita potência. Beleza, galera? Vocês podem treinar um saco de pancada, é isso? Vamos parar com o saco na frente do rosto. A cabeça bastante próxima ao saco, tá? E vamos treinar só? Coloca a mão, coloca a mão. Toca, toca. Toca o putting bag, toca o putting bag. Só para vocês pegarem essa metodologia do movimento aqui, ó. Beleza, peguei isso aí, tô fera. Agora eu vou tentar botar um pouquinho de força no movimento. Eu afasto um pouquinho o saco de pancada e roto um pouquinho o meu tronco. Vou pegar aqui uma ideia para vocês, pode fazer até mesmo na casa de vocês. Segue aí. Então, galera, aqui, ó. Você pode usar um pilar da sua casa, alguma coisa. Lógico, sem impacto, sem bater. Mas só para você poder pegar a dinâmica do movimento aqui, ó. Tô aqui na minha base. Colei, tô próximo. Curta distância, aqui meu adversário, ó. Esse aqui são os cruzados. Tá? Aqui, no caso hoje, a gente tá com a falta do saco de pancada, não tem nenhum pendurado aqui. Ah, eu vou bater um pouquinho. Já caso você seja no saco de pancada. Treinei os primeiros movimentos, tá? Sem rotação, é só meu braço, ó. Braço, braço. Braço, braço. Peguei o movimento, tô 10, tô fera. Jogando todos os loucos. Ó, já comecei a rotar um pouquinho meu tronco. Quando eu jogo um, dois, é involuntário, acaba rotando um pouquinho o tronco já. Eu vou me afastar só um pouquinho e vou começar a rodar o meu quadril. Usando aquele macetezinho do pé lá, ó. Um, dois. Volta. Um, dois. Volta. Ótimo. Agora eu vou colocar aqui, ó. Um, dois. 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 Barbada, mais fácil que isso, só se repetir duas vezes. A Red Dragon não tá pagando nós, mas se quiser dar uma grana, uma forcinha pra contribuir com o canal. É muito bem-vindo, estamos precisando. Então, mais uma vez. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Repetindo devagar. Só o braço. Um, dois. Um, dois. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem, tenham um bom atendimento e façam bom proveito da dica de hoje. Não deixe de clicar no gostei e inscreva-se no nosso canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Quinta-feira tem vídeo. Fique ligado acompanhando o canal RTF. Por hoje é só e até a próxima. E aí E aí Tchau.